Música Vocês perceberam que nessa música Eu posso dar um ganho um pouco mais É grave Música Então vocês perceberam que na outra música Que eu estava usando Eu estava chegando aqui em 5 E o grave está no 0 Ele já estava na carga Escuchou dando muito alto Falando na carga máxima Agora depende da equalização Aí você volta Podia ir no 0 E ainda dá um ganho nos graves Então por isso que eu digo Você consegue sempre ter o proveito maior Que cada música tem uma gravação Cada música tem uma ênfase Em determinadas frequências E com uma mesa Quanto maior recurso da mesa Maior recurso de proveito musical Você vai tirar em cada música Que você tem Por isso que o pessoal de som profissional Está sempre lá Tem um na mesa Cada música que troca Ele vai dando um ajuste No grave, médio, agudo No médio, grave No médio, agudo No volume Entendeu? Ele sempre fica ali posicionado Regulando E no equipamento a mesma coisa Agora se você quer regular Mais ou menos de uma forma E deixar tocando Você pode Mas aí depende de cada música Estilo musical que você vai estar usando Às vezes você está só usando Eletrônica, dance, funk É uma determinada Você sabe que é que ele ganha aquela batida Já no forró, no pagode No sertanejo Eles já tem mais intensidade Em médio, grave Médio e agudo Bora lá para o Nordestão Abraça a todos os meus amigos Do Nordeste e região Que acompanham o meu canal Minas Gerais Todo o Brasil Rio de Janeiro São Paulo Do Iapoque ao Chuí Temos aí Davi Detroit E Áudio Cíceres Minas Gerais Top das Galáxias Né pessoal Tchau 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 Lembrando pessoal Essa potência está sendo entregue De graves em apenas Dois alto-falantes De oito polegadas E olha o rendimento Que você tem E aqui nas colunas Você tem Oito alto-falantes Aqui de Duas polegadas E um tweeter Então abenço Como manda bem Né cara Top Dá para perceber É um som que toca Bonito Ei Olha o grave Caramba Caramba Como desceu Grave ali Né pessoal Então vocês Ouvem que é um som Que toca bonito Limpo Prático Você carregar Tem uma determinada potência Para você ter uma amplitude boa Agora se você quer volume Quer fazer barulhão mesmo Aí tem que partir No mínimo VL 1000 Para o VL 2000 Né Quer um pouco mais Ah não Davi Eu só quero um pouco mais Aquela batida um pouquinho melhor Mais firme Então pega o VL 1600 Aí compensa você pagar um pouco mais E o 1600 E também é prático Para você transportar Agora esse aqui É muito mais bacana Para você fazer um acústico Ambientalizar Um musical E uma pequena festinha Também ele vai atender Né Agora se você quer potência Tem que partir para algo Um pouco mais Um pouco mais Da NHL Beleza pessoal É o que esse equipamento aqui Ele consegue entregar Né E entrega Com muito bom som Pelo porte dele Tem que partir E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui está encobrindo a minha voz, preenche todo esse ambiente aqui. Perceberam como desce a frequência? Mas como eu disse, eu cheguei no limite e não estava aqui no zero ainda. Não estava no zero. Então, é saber usar o equipamento. Os graves já estavam bem perto, já estavam no limite. Mas como eu sei usar bem, eu consigo aproveitar o máximo que o meu equipamento oferece. Então, caso contrário, você sai sabendo ajustar nos ajustes. Se eu quero, eu posso dar um pouco mais de média aguda. Eu vou reduzir os graves. Vocês perceberam que o grave estava no limite ali, mas sem distorção limpa. Mas você via que o alto-falante estava em carga máxima. E o médio agudo podia aumentar mais. Então, o que eu fiz? Para não mexer lá nos graves, eu reduzi a partir do nível flat menos. E aumentei o volume até o zero. Consegui chegar no máximo do médio agudo. Então, como eu disse, se eu quero potencializar em graves iniciais, eu só abaixo aqui. Quero aumentar agora. Quero aumentar. 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 Olha que dá pra ouvir ele descendo. Olha que dá pra ouvir ele descendo.